11 minutos, sempre às sextas-feiras, nesses horários, a gente tem a coluna Seu Direito, com advogado especialista em direito público eleitoral, doutor Marcelo Pelegrini. Olá, doutor Marcelo, boa tarde, obrigado mais uma vez para atender a CBN Campinas. Ô, Berenguel, boa tarde, é uma alegria minha aqui de poder agora fechar o ano contigo e estou super à disposição para o nosso papo aí da semana. Doutor Marcelo, vamos fechar essa semana especial, esse final de semana já de comemoração natal, com algo histórico, a reforma tributária, eu estava até acompanhando aqui uma coluna da Vera Magalhães, que ela coloca que reforma tributária tem caráter histórico, mas ainda existe aquele mas, mas ainda a etapa grande de judicialização, isso porque também está mexendo numa grande estrutura que é dos tributos aqui no Brasil, isso imagino que seja um grande quebra-cabeça. Já foi para conseguir aprovar e agora para efetivamente implantar. Então, você sabe que você falou uma coisa, você foi muito feliz em dizer que é um avanço, é um avanço épico. Eu acho que desde quando vieram lá as divisões, as repartições de compreendências tributárias na Constituição de 88, sempre teve discussão, né? Naquele tributo, desse tributo, quem pode mais, quem pode menos. Mas divirjo um pouco da Vera Magalhães no que diz respeito à judicialização, porque judicialização hoje, com as nossas regras legais, já existem aos montes, né? Se você for fazer uma pesquisa, um levantamento nos tribunais periores, você pode ter certeza que uma grande percentual de ações são discussões tributárias. Aliás, os tribunais, principalmente os em Brasília, têm câmara específicas só para discutir tributos. E complemento, né? Acho que o bom não pode ser inimigo do ótimo, né? Nós não avançamos 100%, mas avançamos. A reforma, lógico que vai levar um tempo para ela ter resultados concretos, cerca de 10 anos. Lógico que haverá algumas divergências em judicializações, mas eu não tenho dúvida que foi um passo adiante. Como a gente gosta de falar aqui na nossa coluna, é mais um tijolinho dentro do amadurecimento da República e da democracia. Sim, como você colocou, né? Até das repartições antigas, eu fiquei até imaginando aqueles funcionários, servidores que ainda estavam na época da máquina de escrever e estão vendo algo histórico quando ia acontecer. Esse pessoal que está aposentando agora está pegando essa transição que começa a ser implantada em 2026 para o modelo ser concluído em 2032. Ainda temos isso, né? Estamos em 23 para 33, mais nove anos, oito anos praticamente. Dez anos. Dez anos que o tributo só pode entrar em vigor também um ano depois. Não pode fazer alguma coisa assodada, né? E também é bom que se diga ao nosso ouvinte que foram aprovadas as regras gerais, digamos assim. São emendas constitucionais, o Congresso faz, nem passa pela presença da República com sanção em vetos, e ela cria as normativas gerais. E agora elas vão entrar numa outra fase, não menos relevante, entre 2025 e 2026, que são para criar as leis complementares e leis ordinárias para dar fiel cumprimento a essa emenda de agora. E em 2029 entra em vigor todo o novo arcabouço tributário, cujos reflexos serão lá em 2033, como você bem disse. Eu ia até perguntar para o senhor exatamente isso, como que fica daqui para frente, né? Depois de aprovado. Porque aí, com essa relação de tributos, a gente, vamos pegar, a gente tem os estaduais, a gente tem o Imposto Federal, tem o Simples Nacional, o ICMS, que existe essas diferenças entre estados e onde que há tributação quando chega, de onde parte e tudo mais. Quais são os passos daqui para frente? Como que isso vai se costurando agora? Então, de maneira bem geral, né, Dringuel? Até pelo tempo aqui nosso. Hoje eu até escutei uma entrevista do Bernardo Api, que é o secretário nacional só de reforma tributária, também na CBN, logo cedo. E acho que foi muito esclarecedor o bate-papo que ele teve aí em cadeia nacional. O que aconteceu hoje? Primeiro, foram juntados três tributos, o IPI, PIS e COFINS, e também pode ser juntado depois o Imposto de Importação e Exportação. E foram juntados aqui o ICMS e o ISS. Unificou na União, unificou o Estado e o Município. E criaram algumas regras gerais, né? Limites mínimos, limites máximos, quatro anexos de percentuais, não se extinguiu o simples. Hoje o princípio da não cumulatividade, que é você poder se agregar do valor que você pagou no tributo na cadeia antecedente para a cadeia posterior, vira regra e não vira mais exceção. Preserva a Zona Franca de Manaus, cria-se um fundo de compensação para evitar que nenhum município ou Estado tenha perda de arrecadação nos próximos dez anos. Então, essas foram as regras criadas. E agora o que vai precisar fazer? Mexer no Imposto de Renda, mexer na contribuição social sobre o lucro, ter regras claras de não cumulatividade, mostrar isso dia a dia, uma divisão de valores muito correta entre os entes federados, porque eles são a mesma hierarquia, você não tem hierarquia de lei nacional, estadual, federal, uma maior que a outra. Você tem um regime de divisão e de repartição de competências. É um passo, um passo muito importante. Eu quero crer, como pessoa positivista que eu sou, que os próximos passos também sejam dados o mais rápido possível. E se a gente não tiver a reforma perfeita, a gente vai ter uma reforma que vai melhorar, desde lá da produção, insumos e matéria-prima, a distribuição e apuração dos impostos e o cidadão no dia a dia, com inclusive a possibilidade de cashback para os menos favorecidos. O senhor falou com relação até ao ISS e me lembrei que um dos grandes apelos públicos, e aí entra também essa questão do direito público com relação aos municípios, vários prefeitos fizeram caravanas para Brasília para se questionar essa questão do ISS, em que muitos municípios, a grande fonte de receita é o ISS e havia até esse temor de se extinguir o imposto, de se alterar a forma ou repasse aos municípios. Como que ficou essa questão? Então, o medo hoje, qual é, Beringal, que o ISS gerado pelo município não fique no município. Hoje, nas cidades médias e grandes, o ISS hoje é a maior fonte de renda. Campinas, por exemplo. Hoje, o ISS é maior que o ICMS e o IPTU. E as cidades menores, normalmente, elas viviam mais do ICM. Por quê? Produziam, mas não consumiam. E isso vai haver uma inversão muito grande. O imposto agora vai ser no consumo. Então, as cidades menores têm esse medo de, primeiro, transição para um ICMS na ponta, falta de regulamentação de garantia de retorno do seu ISS completo e como não haver um prejuízo nos próximos 10 anos. Então, aí, quais são as regras? Há uma câmara de compensação. Todo mundo vai ter o direito garantido por 10 anos. Essa câmara vai compensar e, obviamente, os municípios vão ter que ter direito a ter 100% do seu ISS. Já o ICM, não. Esse vai mudar e todo mundo vai ter que se adequar ao longo do tempo. Doutor Marcelo Pelegrini, como é? É um tema, admito, extremamente, desculpa, mas é um tema, admito, extremamente polêmico, que os prefeitos divergem, dependendo do Estado, da região do país e do tamanho do município. Sim. E até com relação a isso, ano que vem, ano eleitoral, em que, muitas vezes, os prefeitos também vão usar dessa bandeira com relação já à questão de administração, questão de receitas, orçamentos e tudo mais. Trazendo um pouco da retrospectiva, doutor Marcelo, do aspecto do direito público, foram muitos assuntos debatidos, grande maioria aqui, com o Marco Guariz, o titular da cadeira. O que o senhor tem, assim, de destaque para trazer para a gente hoje, também, com relação de tudo que foi abordado aqui? Berenguel, eu acho que a minha primeira palavra aqui hoje é de agradecimento. Eu queria agradecer ao grupo CBN, na pessoa, o Eliel, que me fez, formalizou o convite. Queria dar um grande abraço para o Guariz, que é a pessoa que foi meu par aqui nesses oito meses que eu estou no mar com vocês aqui, com muita alegria, eu te sinto muito honrado por poder participar da programação da CBN. Aliás, sempre fui um ouvinte, hoje eu posso contribuir de alguma forma. Então, eu espero que eu possa ter conseguido, nesse período aí de oito meses que eu estou aqui com vocês, ter trazido bons argumentos, ter formatado o debate. A gente toma muito cuidado aqui de não comprar um lado ou outro, tentar passar para o nosso ouvinte uma visão equilibrada do dia a dia, de como funcionam os poderes. As pessoas, às vezes, têm visões que não são as métricas legais. Então, fica aqui. Tivemos, puxa, nomeações supremo, reforma política, reforma tributária, questão de cargos comissionados, intervenção, questão de piso de enfermagem, direito a medicamentos, enfim, um nível muito grande aí. Fica aqui o meu agradecimento, meus votos aqui de boas festas à CBN e a todos os nossos ouvintes. Em janeiro eu tenho aí um período aí de folga, digamos assim, e espero, se for assim a ideia, voltar aqui todo animado e cheio de exposição para a gente continuar. Fica o meu muito obrigado. A gente que agradece, doutor Marcelo Pelegrini, também palavras pelo Eliel e também pelo próprio Marco Guarizo, um assunto de interesse público, sempre trazendo aqui as notícias quentes do ambiente do direito público e eleitoral, que também teremos o ano que vem, como eu falei agora há pouco, muito assunto a ser tratado de prestação, utilidade pública a toda população, com relação ainda mais a essas eleições que dizem respeito aos nossos municípios, vereadores e prefeitos, então teremos muito assunto, né? É, e eu não tenho dúvida que a pauta nossa de hoje aqui da reforma tributária também será pauta nas eleições do ano que vem, principalmente aqui nos municípios maiores, né? Com certeza. Doutor Marcelo, muito obrigado mais uma vez aí, um bom final de semana, um excelente final de ano a toda a sua família, viu? E até uma próxima. Muito obrigado, eu agradeço, um ótimo ano, um ótimo Natal, muita luz, paz e sabedoria a todos nós. Obrigado. Agora são 3h23.